Então eu vou abrir a porta para clarear a casa. A casa foi construída pelo Otto Miller, que era o avô do meu marido. E a senhora sabe o ano? Em 1910. A minha nora já tem medo que isso cai na minha cabeça, mas eu digo tão rápido não cai não. Porque ela queria que eu sentasse lá na minha varanda, mas eu disse que lá não cabe a rede, né? Fica muito apertado lá. E daí também plantei rosas, né? Eu gostei muito dessas rosas. O que a senhora acha que vai acontecer com essa casa em 10 anos? Vai desmunhecar, né? E ela vai cair porque ninguém se incomoda, né? Que era o Helmut, o filho dele, a esposa dele, o meu marido. E daí a minha cunhada, as três e meu cunhado. Ele, essa eu conheci ainda. A Amanda eu não conheci, mas essa já tinha falecido quando eu vim aqui. E os outros são vizinhos, então. Que estavam visitando eles ao domingo aqui. E aí Abertura